Olá, meus amigos! Estou aqui em São Francisco Xavier, na Serra da Mantiqueira, fazendo observações da vida selvagem. Estou aqui em São Francisco Xavier, na Serra da Mantiqueira, trabalhando muito forte. Estou aqui em São Francisco Xavier, na Serra da Mantiqueira, e depois seleciono se混ik em São Francisco Xavier, a terceiro Carnaval, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.